Música Eu vejo o Batissa veio lá de lado Do Sol tá bom Do Sol O João no Contínuo O João no Contínuo João, você pode ser mais contínuo E ele, o senhor está sendo o Mínio Batindo o Hoch Batindo os menos rápido Bate啖 Ibac Batindo os menos rápidos O que é isso? 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 O que é? O que é isso?